Olá Caroline, tudo bem? Nós estamos aqui no Santuário dos Gatos, conhecido Santuário dos Gatos e nós estamos, nossa missão hoje é tentar fazer com que você que está assistindo faça uma adoção isso mesmo, que você adote um bichinho e pra você que adotar, passar por aqui, pegar um gatinho, adotar nós da Anjos de Pelo vamos estar esperando por você, liga pra gente 3235-1656 e você já vai estar ganhando um banho agenda seu banho na Anjos de Pelo, nós vamos estar com umas parcerias que vai dar vermífago, que vai banhar seu gatinho vai cortar unha, vai fazer uma limpeza de ouvido e nós vamos dar carteirinha, isso mesmo nós vamos identificar o seu animalzinho a partir de agora, pra você passar aqui, pegar e fazer essa adoção mas nós temos também algumas parcerias, é claro, vamos passando, tudo bem? A gente queria parabenizar em cima de tudo a sua ação, tá, em prol desses animais aqui que estão sem dono e nós da Dispete, a Dispete, distribuidora de produtos veterinários, que somos representantes exclusivos da Guabi aqui em São Luís, estamos doando, não apenas um quilo, dois quilos de ração, mas sim 25 quilos de ração, tá pra você ajudar aqui os animais na sua causa, a Guabi Natural, tá bom pessoal, que é a nossa linha super prêmio é pra gatos, uma das melhores linhas do mercado, estamos doando 25 quilos pra doutora Gessiane, em prol da sua causa É isso aí pessoal, e vocês sabem que muitas pessoas ajudam, existem muitas ONGs ajudando não é só ANJOS DE PELO, existem veterinários que já castraram muitos desses animais e que ajudam então você que está assistindo, você que sabe, a pessoa que é responsável por alimentar esses animais pode passar ANJOS DE PELO, isso aqui ó, já é seu, tá, é seu, passe lá, pegue a saca de 25 quilos pra alimentar esses animaizinhos e nós, ANJOS DE PELO, estamos fazendo nossa parte tentando fazer com que a população adote, tire das ruas esse animalzinho e também nós trouxemos aqui, nossa outra colega, uma outra parceria pra ajudar Olá, tudo bem doutora? Tudo bom Conta pro pessoal, o que que você vai estar ajudando esses gatinhos? Certo, a INB Distribuidora, junto com a VetNew, ela vai estar doando a primeira dose dos vermífugos VetMax pra todas as pessoas que adotarem os gatinhos daqui, tá, vai ser sábado, todas as pessoas que quiserem adotar os animais daqui podem sábado lá na ANJOS DE PELO, que a gente vai estar fazendo a primeira dose do vermífugo com VetMax É isso aí pessoal, só falta você, só falta sua parte, só falta você vir, pegar um animalzinho desse, tirar ele da rua tirar ele de estar pegando sol, de estar pegando chuva, de estar no meio do nada, do relento e levar na ANJOS DE PELO, você já tem tudo em mãos, só falta vir gente, tá, eles estão aqui esperando vocês olha só, são muitos gatinhos gente, são muitos gatinhos que só dependem de vocês e cada um pode fazer a sua parte, doar é um ato de amor e eu encontrei aqui o senhor Galdino, que já adotou e o que levou o senhor a adotar os gatinhos daqui, desse santuário? A gente fica com pena de olhar o sofrimento deles, aquele olhar deles muito triste a gente pega, fica com pena e leva eu levei três, eu tenho três lá em casa, três gatas Todas as três estão castradas? castradas só uma, a outra duas eu mando aplicar a injeção Então, o senhor acabou de ganhar a castração das duas na clínica veterinária ANJOS DE PELO o senhor vai levar as duas e o senhor vai ganhar de graça essas duas cirurgias pelo seu ato de amor, pelo seu ato de carinho Gostei, 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 gostei demais, pelo menos vão ficar livres de injeção Vão ficar livres de injeção, é isso aí, você que anda por aqui, faça igual o seu Galdino Adote, tenha um ato de amor, tenha um ato de carinho Tire esses bichinhos da rua, ajude, é a sua vez Você que está nos assistindo, adote Você vai fazer um bem enorme GCN Bezerra, médica veterinária para o Maranhão Rural Eu não sei se você, você vai fazer um bem enorme Obrigado.